É hoje, é hoje. Pô, tava precisando, trabalhou a semana toda, feriado assim é ótimo. É, eu gosto, velho. E a serva, você comprou? A serva a gente comprar, comprar lá mesmo. Lá no bloquinho, né? É, comprar lá mesmo. Beleza. E o cara do puto? O cara do puto? É. O cadáver? É. Isso não é problema não. Não acertou com ele, pô. Pô, pô, olha aí. Caramba, só que aí ele saiu e deixou pra gente o negócio. Descarado, bora resolver isso aí. Caramba. Aí, né? Vamos lá, velho. Vamos adiantar isso aí, velho. Vamos lá, de acordo com as regras. É, tá lembrado as palavras, né? Pai, tô, velho. E você, tá? Proviso, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vai, tá? Vá, tá? Vá, tá? Pai, tá? Vá, tá? Vá, tá? Vá, tá? É, tá? Vá, tá? E o bloquinho? O bloquinho, o culto vai matar a gente. Legenda Adriana Zanotto